O Plano São Paulo, a ação que traça estratégias de enfrentamento ao coronavírus, ampliou o horário de funcionamento de alguns setores. A medida vale para regiões que estão há pelo menos 14 dias na fase amarela do plano, como é o caso de Rio Preto. Com isso, os estabelecimentos irão operar da seguinte forma. Restaurantes podem funcionar diariamente do meio-dia às 4 da tarde e das 6 da tarde até às 10 da noite. Lanchonetes e lojas de conveniência das 8 da manhã ao meio-dia e das 4 da tarde até às 8 da noite. Bares podem funcionar todos os dias, do meio-dia até às 3 da tarde e das 5 da tarde até às 10 da noite. Serviços ambulantes de alimentação têm operação autorizada no período que vai das 8 da manhã até ao meio-dia e depois das 6 da tarde até às 10 da noite. Para os salões de beleza, o funcionamento segue de segunda a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde. Academias seguem operando todos os dias, das 6 às 10 da manhã e das 5 da tarde até às 9 da noite. Demais práticas esportivas vão das 7 às 11 da manhã e das 4 da tarde até às 8 da noite. Os clubes podem abrir de segunda a sexta, das 6 às 10 da manhã e das 5 da tarde até às 9 da noite. Aos sábados e domingos, o período vai das 9 da manhã às 5 da tarde. O ramo de serviços tem autorização para operar de segunda a sábado, das 8 da manhã às 4 da tarde. O comércio abre de segunda a sábado, das 9 da manhã até às 5 da tarde. E os shoppings, de segunda a sábado, do meio-dia às 8 da noite. Todos os protocolos que regem o funcionamento dos estabelecimentos na fase amarela do Plano São Paulo estão disponíveis no site riopreto.sp.gov.br barra coronavírus. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri